Sabo Tuzira Todo o dia eu trabalho, não quero fazer nada Mamãe cucinava E mamãe se engaçava Toda semana indo a esta casa, eu quero ir fora Tu vei o incendi Ma eu vejo esta casa Tu fai como vuoi Ma eu voglio ballare Amo nini, razzietta, a ballare Niniam, a ballare, razzietta Amo nini, razzietta, a ballare Niniam, a ballare, razzietta Amo nini, razzietta, a ballare, razzietta, a ballare Amo nini, 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 razzietta, a ballare De nada, amor, ninguém é encantado a ballar Grazie a todos, amo a ballar, pare Amo ninho 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 Abalari Tô te anabalari Gracieta Amorim Tô te anabalari Gracieta Abalari Abalari Gracieta 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 Abalari 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 Magnifico